Estou aqui pra jogar Hoken de Among Us E eu to colocando Aqui Tô colocando aqui Agora já entrei Um vaso inteiro E de impostor Aqui é o meu país E todo mundo tem que me obedecer E eu Eu ando em tudo E eu vou colocar E eu venho Que eu vou colocar E eu vou colocar Já no corpo. O azul escuro, por que você fez isso comigo? Ainda vem lá. Só me postou. Ainda vem lá. 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 Ahn... Deixa eu ver. Ahn... Eu tenho uma roupa. Não é ela? Que ela é eu? Acho que eu assisti um pouco de vídeo aqui. Enguado. Tribulante. Arrumei as luzes. Arrumei as luzes. Arrumei as luzes. Vamos aqui. Olha isso, eu estou Ok Eu gosto de um pouquinho de pipoca Eu gosto de um pouco de hamster Vou ter um pouco de hamster Vou ter no Edgar Vou até digar. Vou até digitar. 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 Eu acho que você vai sair. escale. O 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 escale. Acho que vocês vão ficar no escuro. O que você está fazendo ontem à noite? Você não vai me falar nada não é? Mas é difícil. Então toma! Ah sou eu! Então é isso pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Se vocês gostaram deixem o link do vídeo e... Tô indo embora! Tchau!